Música Olá pessoal, mais uma vez o Grupo Reveste está presente num dia tão especial que é o dia do profissional da construção civil que é o pedreiro, o azulejista, o mestre de obras e nós estamos indo para mais uma obra, para entregar uma pequena lembrança a esses trabalhadores que transformam o sonho em realidade e hoje estamos comemorando o dia do profissional da construção civil Música Obrigado pessoal da Reveste, obrigado pela visita e o sorvetinho também É uma delícia, obrigado Reveste, aí é beleza, até mais, valeu Obrigado 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 Obrigado